Fala galerinha, beleza? Aqui irá quem fala e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do meu canal Dessa vez um vídeo com todas as novidades da nova atualização do PKXD do ano lunar galera É isso, ano novo lunar na verdade Chegou um e-mail para nossos creators, vou passar tudo para vocês Vou mostrar muita coisa legal que vem nessa nova atualização E claro, no final vou dar minha opinião com teorias do que pode vir aqui Lembrando que essa atualização pode sair ainda hoje mesmo Então já se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma novidade Que assim que ela sair o PKXD vai trazer vídeos aqui com as novidades E como é uma atualização maior, dessa vez com certeza vai ter segredos, mistérios e investigações para a gente fazer juntos E eu vou estar fazendo junto com vocês eles, beleza? Então explode o like aí e vamos nessa Vou pegar meu tabletzinho aqui para acompanhar com vocês o e-mail da Gossip Girl galera Então vamos para a primeira imagem do ano novo lunar Que é esta imagem aí e olha só o que ela disse galera Olá Kira, depois de um natal intergaláctico no qual podemos conhecer a cultura do viajante Cidadãs e cidadãos manifestaram o desejo de conhecer e festejar mais culturas de fora do universo do PKXD Foi aí que a mágica se lembrou de uma celebração muito especial em um dos mundos que ela visitou no passado O ano novo lunar Repleta de comida gostosa, fogos e artifícios e música boa Essa data festeja o início de um novo ciclo E então a Update Girl ajudou ela a preparar esse que é o ano novo lunar galera É uma comemoração da China se eu não me engano Por isso que nós vamos ter aqui fogos e artifícios que são típicos do ano novo Mas é um ano novo chinês com essas bolas totalmente diferentes Super legais, inspirados na China E essas novas roupas que já vou mostrar para vocês em mais detalhes galera Mas olha só que top que ficou essa arte nova do PKXD Eu achei muito legal Olha só A notícia se espalhou rapidamente E alguns novos pets estão chegando para conferir o que essas duas estão aprontando Conheça os pets tigre Ai meu Deus, pulei sem querer O novo pet tigre galera É um tigre meio chinês Pode ver que o olhinho dele é meio puxadinho aqui Então é o pet tigre Aí nós temos também aqui, olha só O pet tigre de água Que é basicamente o pet tigre com uma skin diferente azul Eu é claro gostei mais desse daqui que é totalmente laranjinha né Esse vai ser um dos meus pets favoritos E vai ser o pet que eu mais vou querer dessa nova atualização E além deles nós temos também o dragão chinês Que é o mais novo pet aí, dragão do PKXD Ficou bem bonito e lembra bastante realmente a cultura chinesa galera Mas continuando, os novos pets estarão disponíveis a partir do dia 3 de fevereiro de 2022 Tá galera, então mesmo que a atualização saia hoje ou amanhã ou depois de amanhã Ou no fim de semana né Apenas no dia 3 os pets estarão disponíveis Então é uma coisa que vocês tem que ficar sabendo E tem que ficar atentos aí, fechou? Olha só Esses 3 pets vão trazer sorte e prosperidade aos seus tutores E se você gosta de combinar Prepare-se para combinar com o seu pet Com novos visuais de tigre de água e dragão chinês Olha aqui galera, os novos visuais que vão ter É o mesmo visual que tá aqui né Na imagem da tela inicial do PKXD Mas como eu disse, eu ia mostrar pra vocês em mais detalhes Aqui estão as novas roupas Provavelmente serão novos pacotes E eu me apaixonei por essa roupa aqui do dragão chinês galera É muito, muito, muito top Claro que eu vou comprar todas as roupas né Porque eu sempre compro tudo Que eu sou viciado em PKXD Nas coisas, nas atualizações Então eu tenho que comprar tudo Mas isso é muito legal galera Muito top mesmo Eu curti demais Depois vocês comentem aí no campo dos comentários O que é que vocês estão achando De todas essas novidades Enquanto eu tô vendo tudo no meu tablet aqui E passando informações pra vocês Olha só isso Que tal usar as novas roupas Em uma corrida de hoverboard? Quero ver quem faz o melhor tempo Na linha de chegada Por que ela tá falando isso galera? Porque olha só o que vem aí Novos hoverboards ou snowboards Você pode chamar como você quiser Mas Aqui galera Eu tenho um ponto Uma parte interessante do que foi dito aqui Que ela disse Quero ver quem faz o melhor tempo Na linha de chegada Então Apesar de ela não ter falado nada Sobre uma corrida Ou um novo minigame Eu acredito que nós teremos Um minigame Parecido pelo menos Com aquela Dos patins Lá do Natal Então talvez na Ilha das Casas A gente volte a ter uma pista de corrida Mas dessa vez De hoverboard Em vez de patins E os hoverboards também Muito legais Inspirados nos novos pets Tigre de água E dragão chinês Galera Olha só Novidades Não vão faltar Não vão faltar No Freezing Fun Novos lançadores Com estampas do tigre de água E dragão Também estão chegando Olha isso aqui galera Isso é muito top Cada vez então Teremos novos Lançadores Para o Freezing Fun Eu já tenho os 4 lançadores Lá do Freezing Fun Então Vou comprar esses 2 aqui Testar E mostrar pra vocês Quem sabe Talvez eles venham Com um poder diferente Cada um Com uma bola Pelo menos a bola Que sai do lançador Poderia ter uma cor diferente De acordo com o lançador Mas mesmo que isso não aconteça É muito legal A gente ter novos lançadores Aqui No Freezing Fun Isso é uma coisa Muito top Então continuando Galera Tigres e dragões Estão por todo o lado Conheça a nova coleção De decoração Para que você possa Relaxar E ser feliz No melhor estilo Do Ano Novo Lunar Galera Olha só Pra isso Pera aí Aê Olha só Para os novos móveis Que nós teremos aqui Do Ano Novo Lunar Inspirados na China Um novo fogão Um escorregador Muito top Será que vai dar pra escorregar De verdade aqui galera Mano Se der pra escorregar De verdade Nisso aqui Vai ser realmente Incrível E aqui nós temos Aqui também Mano Um porquinho Tipo aquele unicórnio Tipo o dinossauro Que dá pra montar em cima Só que vai ser um porquinho chinês Galera Isso aqui Tá muito engraçado De verdade E aqui eu acho Que é uma nova árvore Pra gente colocar Na parte de fora Das nossas casas E aí nós temos ainda Uma última imagem Que é essa imagem Que vocês estão vendo aí Né E eu não sei galera Se esses abajures Aqui Essas luzes Vão ser Um novo item Será que vai ter Uma lâmpada aqui Que vai conseguir Flutuar Na sua casa No PK-XD Igual ela tá flutuando Aqui Meu Deus Pessoal Isso aqui Seria Incrivelmente Incrível Galera Mas enfim Comenta aí no campo Dos comentários Qual que são As suas teorias A minha teoria É que o mundo Vai ser totalmente Tematizado Nas cores Do ano novo Lunário Acho que nós Teremos um céu Diferente Um céu bem parecido Que esse daqui Que mostrou aqui No início Meio alaranjado Meio rosa Meio azul Tudo misturado Aqui Talvez teremos Esses novos fogos De artifício Acho que seria Algo bem legal Enfim Vamos aguardar a atualização Eu tô muito ansioso Comenta aí O que vocês acharam De tudo isso Beleza Não se esquece De deixar o like Tamo junto E Falou